Meu nome é David, represento a equipe dos Muleques Futebol Clube. Gostaria de saber quais os direitos do jogador de futebol profissional que existe hoje em dia. O jogador de futebol é regido pela Lei Pelé. Então, além dos direitos previstos na Constituição Federal, a Lei Pelé traz alguns regramentos específicos que garantem direitos do jogador de futebol profissional. Como, por exemplo, a Constituição Federal diz que o descanso semanal remunerado do trabalhador comum é preferencialmente aos domingos. Do jogador de futebol, seria preferencialmente após a partida oficial que ele jogou. Então, outras peculiaridades. No contrato de trabalho normal de um trabalhador sem regramento específico, é preferencial que ele seja contratado por prazo indeterminado. O contrato do jogador de futebol é por prazo determinado, que varia no mínimo de três meses e no máximo de cinco anos. Esse jogador de futebol tem também a possibilidade de dar por encerrado o contrato de trabalho, de encerrar o contrato de trabalho quando houver demora no pagamento salarial, equivalente a dois meses de atraso salarial. Isso já dá direito para o jogador de futebol dar por encerrado o contrato de trabalho. Então, resumindo, para além de todos aqueles direitos como férias, como décimo terceiro, FGTS, existem esses regramentos específicos trazidos pela lei específica que trata do jogador de futebol. FGTS Amém.